O último a chegar é uma solha frita da cantina com prédio batata seco e arte de experiência química! Corre atrás da mesada. Até o 8 de novembro carrega o teu iorne com 15 euros ou mais e ganha uma mesada de 1,5 ou 25 euros até o verão. Solhas fritas da cantina com prédio batata seco e arte de experiência química também ganham. Insólitos iorne. Tudo pode acontecer. Vodafone